E olha, agora há pouco, num evento em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse que o atentado de ontem na Praça dos Três Poderes é reflexo de discurso de ódio contra as instituições e criticou a possibilidade de se anistiar os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Moraes defendeu a responsabilização total dos envolvidos nos atos contra a democracia e disse que a impunidade resulta em novos eventos violentos, como o de ontem. É isso, né, Pedro? Luiz, é, eu acho que tem duas histórias, dois momentos no Brasil que saltam a nossa memória imediatamente. Um é o atentado ao Rio Centro, em 1980, e o outro é o atentado à vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2018, quando ele estava em campanha para a presidência ainda. Aliás, um atentado que possivelmente catapultou ele para o Palácio do Planalto durante a eleição. Eu acho que vale a gente dar uma mergulhada nesses dois episódios. O que aconteceu ali no Rio Centro? A gente estava no fim da ditadura militar, a gente já estava com o último ditador, o general João Figueiredo. O Figueiredo não tinha um quinto, um décimo do talento do antecessor dele, o general Ernesto Geisel, mas era da mesma linha do Geisel e tinha aquela coisa de... A linha dura das Forças Armadas tinha perdido e eles tinham compreendido que, se eles militares não conduzissem a uma democratização, a ditadura ia cair de podre, quase como se fosse um golpe civil reverso. Eles sabiam que, se eles precisavam, se eles queriam ter algum tipo de anistia, se eles queriam controlar o processo de democratização, que era já, obviamente, inevitável, para evitar que militares fossem condenados, todas as coisas que, de fato, exatamente como aconteceu, eles precisavam estar no controle disso, eles precisavam se antecipar. Agora, ainda tinha dentro da caserna uma quantidade muito grande de militares, aquela turma que a gente chama de linha dura, que eles internamente chamavam de atigrada, que não queriam essa abertura. Então, a ideia do atentado no Rio Centro, o que aconteceu ali? Havia um festival de música, um festival do 1º de maio, Dia do Trabalhador, dentro do Rio Centro. O Rio Centro é um ambiente na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, onde você tem grandes feiras, como a Bienal do Livro, por exemplo, é sempre ali. Quer dizer, você reúne uma quantidade muito grande de gente num lugar fechado. A ideia era, esse grupo de militares iam levar bombas, iam explodir, iam matar gente que não acaba mais dentro do Rio Centro e iam responsabilizar o terrorismo de esquerda. Um terrorismo que já não existia há muito tempo. Eu acho até importante a gente frisar aqui, Luísa, nunca houve terrorismo de esquerda no Brasil. O que houve no Brasil foi guerrilha de esquerda. Guerrilha mesmo, com o objetivo de fazer uma revolução comunista e tudo mais. A mais importante foi a do Araguaia, bem no norte. Enfim, os caras deliravam, achavam que tinham. E você tem alguns episódios, que eu não sei se a gente consegue chamar de terrorismo, que são sequestros de embaixadores, esse tipo de coisa. Por que eu não chamaria de terrorismo, embora sejam evidentemente crimes? Ninguém era machucado, entendeu? Ninguém era ameaçado de morte. Você não tinha esse tipo de situação. Você tinha assalto a banco e tudo mais. Mas o número de mortes deixadas por essa guerrilha urbana de esquerda é um troço muito pequeno. Quer dizer, a gente não tinha alguma coisa como, por exemplo, você tinha na Palestina, de você, também nos anos 70, pegar todos na Olimpíada de Munique, pegar todos os atletas israelenses, prendê-los e matar vários, entendeu? Não havia ataques em massa, né? Não havia ataques em massa e não havia essa intenção de causar terror generalizado na população. Havia uma guerrilha, havia uma tentativa de instaurar uma... É uma tentativa muito precária de instaurar uma revolução comunista, de provocar uma revolução comunista e substituir a ditadura militar por uma ditadura comunista. De qualquer jeito, quando acontece, quando chega em 1980, esse troço já estava todo destruído. Já tinha sido todo mundo preso, tinha gente sendo torturada, tinha gente exilada, tinha muita gente que tinha sido morta, desaparecida e tudo mais. Esse troço não existia mais. Mas a ideia do atentado do Rio Centro foi essa. Foi a gente jogar, eles jogarem para a esquerda, para a esquerda radical e responsabilizá-la. Só que a bomba explodiu no colo dos militares dentro de um carro Puma, que era um carro esportivo da época. Exatamente, né? No colo dos militares. E, assim, por conta disso, primeiro evitou-se uma tragédia, não morreu um monte de gente. E, além disso, como explodiu no colo dos militares, não tinha nem como disfarçar o que tinha acontecido ali. Aí você tem um outro momento, que é a tentativa de assassinato do ex-presidente Bolsonaro pelo Adélio. Ali a gente tem um cara que é, obviamente, um doente mental, que tinha sido filiado ao PSOL, mas você, pelos próprios depoimentos do Adélio, você percebe que era um cara que não conseguia falar coisas com coerência. É aquele cara que estava em franco delírio, entendeu? A gente pode até argumentar que, indiretamente, já havia um discurso de violência na campanha, e que isso, certamente, atiçou o Adélio. Mas era um cara com uma doença mental, num sentido... num clima ali, já num espírito persecutório, tal, que... Tanto que o cara foi para o manicômio judiciário, né? Ele sequer foi para uma penitenciária, uma coisa assim. O processo foi até arquivado sem recurso, inclusive, do Bolsonaro, porque não havia... O cara é claramente um doente mental. Esse atentado de ontem é diferente das duas coisas. A primeira coisa, ele não é um movimento por parte de militares, nada indica que é um movimento interno do bolsonarismo, nada indica que é algum tipo de articulação, que tem mais gente envolvida, tal. Tudo indica que a gente está vendo um lobo solitário, um sujeito que não tem... que tomou a decisão de cometer esse atentado por conta própria. Quer dizer, ele é muito diferente do Rio Centro. Agora, ao mesmo tempo, esse cara não tem nada a ver com o Adélio. Ele escreve de forma coerente, ele repete as mesmas coisas que a gente lê nas redes sociais, nos canais de WhatsApp, nos telegrams bolsonaristas o tempo todo, entendeu? Que são ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é aquela leitura conspiratória de que o Supremo instaurou uma ditadura que precisa ser libertada, tal. Então, nesse sentido, ele também não é um Adélio. Ele é um cara capaz de articular um discurso absolutamente coerente. E de se alinhar a um discurso que já vinha sendo feito. Exatamente. Quer dizer, no fim das contas, ele não é alguém que faz parte de algum tipo de conspiração, mas, ao mesmo tempo, ele está num ambiente no qual muitos brasileiros estão, que é um ambiente que fica lendo afirmações falsas a respeito do Supremo, dos três poderes, da democracia brasileira. O dia todo, 24 horas por dia. E o problema de quando você tem esse ambiente instaurado, nos meios digitais, em que você tem essa pregação de violência sendo insuflada o tempo todo, é que tem hora que alguém mais desorientado, alguém mais perturbado, decide ir lá e fazer. Entendeu? Esse, no fim das contas, é o problema todo. Agora, entendo acontecido esse ataque ontem ao Supremo Tribunal Federal, e foi um ataque muito grave, afinal de contas, ele deixa o autor do atentado morto. Eu acho que se a esperança de algum tipo de anistia para a turma do 8 de janeiro e para o próprio Bolsonaro já era pequena, eu acho que acabou de vez. Eu vou aproveitar seu gancho, porque você já respondeu aqui a pergunta da nossa audiência. A Nilza tinha perguntado por que o caso ficaria com o Alexandre de Moraes, e é por causa desse alinhamento de discurso. Ele falava contra o STF, assim como as pessoas envolvidas nos atos golpistas do 8 de janeiro. Então, ficou entendido que era parte da mesma investigação. E só uma observação também, no caso, no atentado do Rio Centro, um militar morreu, o segundo ficou gravemente ferido. E de seguir o Carreira no Exército, o segundo Léo, que está aqui no estúdio com a gente já. O Léo... A memória. O Léo tem uma memória que ele tem esse hábito de ficar me humilhando no ar consistentemente, porque eu sempre falo essas coisas baseado na minha memória, que evidentemente está sempre falha, e o raio da memória de Leonardo Pimental está sempre correto. Então, eu tenho que ficar esfregando isso na minha cara de vez em quando, né, seu Leonardo? Você precisa ver a cara que o cara está fazendo aqui do lado de fora. E aí